Eu sou a Cristiane Salomão, eu estou aqui a convite da EPO para falar um pouco dessa minha relação, né, com os bairros de Belo Horizonte. Como mãe de três filhos, inclusive, eu tenho uma rotina que é quase uma maratona, né, porque é trabalho, casa, são as tarefas do dia a dia, né, igual tem as crianças que têm escola, as outras tarefas que também, né, a gente acaba incluindo o dia a dia dos nossos filhos, como uma atividade física, então isso tudo envolve um planejamento. Ter um bairro que proporciona a você lazer, uma farmácia próxima da sua casa, supermercado, isso tudo facilita muito as escolas, né, boas escolas. Igual, por exemplo, busco meu filho na escola, logo em seguida eu já posso passar no shopping, tem o Daimon que é próximo, do Daimon eu já posso levá-lo na praça ali da Assembleia, que é bem pertinho. À tarde eu posso encontrar com amigas e ir para uma cafeteria e depois eu posso ir jantar com meu marido e também levar as crianças, porque nós temos, né, toda essa infraestrutura, porque o bairro é muito completo, o que não falta também. Além de tudo isso, dessa estrutura, é a questão do lazer. Falo que é super completo, a gente nem precisa sair dos bairros para isso. E só de transitar por esses bairros, a gente já percebe a qualidade de vida, a praticidade que ele oferece, né. E a EPO, ela tem uma excelência nos seus projetos e esse empreendimento, Arthur Bernardes, ele está vindo realmente com uma proposta muito inovadora, tem uma estrutura completa interna de lazer, né, de serviços que nós vamos ter, mas também o bairro, uma infraestrutura maravilhosa, né. Igual eu falei, praças, supermercado, shopping, banco, farmácias, boas escolas e realmente isso é hoje algo que, para mim, como mãe, faz toda a diferença, é essencial.